Salve galera, hoje nós estamos aqui em Salvador. Nada mais nada menos, assim, do combate absoluto nada. E hoje nós viemos fazer uma mini aventura que vocês vão acompanhar com a gente. Escolhendo qual bike. Simplesmente um, deixa eu ver aqui qual é a melhor bike. Pré-requisito, qual é a mais laranja? Agora eu vou pegar a minha, né? Bora? Agora eu vou gravar aqui. Acompanha esse rolê com a gente. Bem, como o Carol falou, a gente está em Salvador. Estamos aí de bike do Itaú hoje. E a gente vai na Barra lá, curtir o farol da Barra, conhecer mais, certo? Hoje vai ser o único dia nesse canal que vocês estão vivendo sem capacete. Depois de toda a reforma dos capacetes, né? Então bora aí conhecer um pouco mais a cidade, ver como é que é isso. Bem, por fim, eu queria dizer que vocês podem estar vendo meu óculos um pouco torto, é que ele está quebrado. Então eu não consigo enxergar sem óculos, então eu preciso usar ele mesmo que esteja quebrado. Simbora. Ai, que bonito, véi. Já, 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 já. Tem cronometrando no aplicativo sempre no padrão? Tem. E aí, o que é que você está achando? Achei a minha da Freya ruim. Olha, e tem outro ponto do Itaú aqui, da bike do Itaú. Olha, o carinha. E dá pra ver que a galera usa mesmo aí. Dois. Né? Isso é muito massa porque deixa a mobilidade muito mais ativa, né? É a mobilidade urbana. Então você tem vários pontos das bikes do Itaú. Pra você curtir de um ponto ao outro, seguindo, certo? E a galera realmente usa várias pessoas andando de bike, vários pontos. As ruas também, todas têm ciclofaixa. Isso é muito massa. Isso é massa mesmo. Tem muita ciclofaixa, muita ciclovia mesmo, pra galera poder utilizar andado de bike, né? Seja do Itaú, seja a sua própria bike. Isso permite que você cruze a cidade inteira de maneira mais tranquila, né? E curta esses pontos mais turísticos. Bem, agora a gente vai pra Barra lá, curtir. Seguimos. Acompanha essa jornada aí. É mais difícil voltar. Olha o carro, vai vir aí. Muitos ciclistas e todos de capacete. Vai, ó, pra isso? Eu acho que eu vou comprar um apartamento aqui. A gente vai morar em Salvador agora. Vou sair do Aracaju. Copa e dormindo. Aqui é muito bonita a cidade, muito arborizada. Tem muitas ciclofaixas, ciclovias mesmo. E continua sendo no litoral, né? Dá pra curtir aquela prainha. Andar de bike na tranquilidade. A única diferença maior, assim, que eu vi, é que tem muito morro, né? Aracaju é muito mais plano, velho. O Aracaju não se compara, não. Lá é muito tranquilo no requisito de ladeira. Lá não tem quase nenhuma ladeira. E aqui é o contrário. Aqui tem ladeira pra caramba, morro pra caramba. Enfim, sigamos aí. Pedalando. E aí E aí Tchau. Olha, daqui já dá pra ver o farol da barra e a praia. Caramba, que bonito, hein? Aqui o morrinho. Olha, que bonito. Isso porque a gente não ia sair hoje. A preguiça tava vencendo, nós decidimos dar esse rolê. Você tava vencendo ele. Tava me vencendo, quase que a gente não vinha. Mas deu certo e tá aí, ó. Agora, o resultado. Muito bonito. Aqui as bikes estacionadas. A gente vai tomar uma água de coco agora, né? Pra poder se hidratar. Vamos embora. A água de coco é bom. Opa, você quer uma foto? Vou botar esse áudio. Nesse vídeo. Eu queria outro coco. A água de coco. É bom. Isso. É bom. Eu vou botar esse áudio... É bom. E aí E aí bem legal né velho E aí maneira aqui viu me conquistou o Salvador me conquistou eu tô amando velho tem até um calçadãozinho aqui até o farol da Barra o famoso né farol da Barra em comparação com Aracaju a faixa de areia aqui é minúscula né as praias aqui quase não tem faixa de areia em comparação com Aracaju as faixas de areia são gigantes da pista para praia você enfrenta muita areia aqui dá para você comparar a faixa de areia com a faixa a faixa de areia de lá de Aracaju da Praia da Talaia da Praia da Aruã aí dá para você ver já como é diferente e como a extensão de lá que Aracaju é muito maior e tem outros vídeos a gente indo na praia eu vou deixar no kart e aí vocês dão uma olhada e comparam a gente tem que carregar as baixas nas costas etc não sei se todas as praias são assim né as praias que a gente visitou a da praia da Gamboa e agora essa aqui a Praia da Barra são assim A gente vai lá ver que o que a gente está vendo aqui na Aracaju da Praia da Praia da Praia da Praia da Praia Chegamos no Farol da Barra, que era o objetivo final, né? O caminho bem tranquilo, cheio de ciclovia, ciclorota, ciclofaixa, na verdade. E o visual, véi, muito lindo, né? Tudo muito bonito. E aí, se Aracaju tivesse tanto ciclovia assim, eu andaria mais. Tipo, eu tenho medo de andar no trânsito. Água gelada. Você tem medo de andar no trânsito, mas tudo é costume, né? E aí, conforme o tempo que você for pedalando, você vai se acostumando ao trânsito. Mas eu concordo, devia ter mais ciclofaixa e ciclovia em Aracaju, certo? É isso, é isso. Finalizar aqui com a minha bozinha. A gente vai devolver as bikes. Fique aí com o finalzinho do vídeo, a gente indo até o ponto de entrega das bikes, né? Enfim, é isso. Valeu aí, se você gostou, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele comentário de sugestão. Tem um cara empinando com a baixa de saúde ali, assim. Cadê? Ali, aquele lá. Deixa eu ver se ele empina de novo. E é isso, até mais, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estacionamento. Tchit-tchit!!! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Vai nossa água aí, hein? Tchau, tchau não. Tchau, tchau! Tchau! Estacionamento.